eu lembro que essa música fez muito barulho pelo menos lá em usasco meu por caralho é do lado do lado acho que foi a primeira música tipo que nós percebemos que estava famoso é uma tareada que a gente vê uma galera de uma foto tal a gente mano a gente vai desconfiar o que que esses caras estão olhando no começo mas tipo todo de quebrada assim é mas não vai tomar não é mas esse é o shopping assim mas nós via vários caras passando olhando mas nunca foi assim depois essa é possível que o clipe não lançou agora tá ligado tá assim fervendo já só que mano o que puxou foi as minas né mano as minas tipo um boné estilinho tal as minas começaram a curtir o bagulho subiu aí os moleque começaram a que porra está acontecendo aqui é uma coisa foi levando tudo muito rápido então eu a parada de eu gostar foi porque eu falei se mano tem gente fazendo sucesso do meu lado é doido porque antes deve ser muito louco e isso é um dos primeiros né mano assim da quebrada mesmo a não ser tipo assim funk pau nós vamos para a tv né mano um bagulho forte tipo lá né piritua né mano não tinha mano quem então essa foi a brisa tipo de tá falando de pirituba 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 eu falei assim conhece se é que do lado veado e os caras tá tipo eu fui assistir o clipe o clipe mano uma bagulha engraçada máscara dos amabilado é muito foda uma brisa e como é que foi mano para para desencadear essa essa música aí do pirito bacite é exato quem chegou com a ideia foi tommy e falou mano não é cn falei mano eu tinha uma ideia que vamos falar da quebrada é ele já tinha mandado umas partes que já tinha escrito você lembra da do celular da china ouvindo um funk é quatro chip diretamente e agora a primeira época tinha celular lembra que tinha o celular tarrinha é a escola do chip e televisão que eu tava mantendo ela na na escola assistindo o áudio vem do jogo para virar batalha é café o bagulho 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 é louco trânsito chamou tem uma terra olha a molecada como assim quatro chips no celular aí ele falou para mim demorou mano aí eu já namorava mano com a gabi na época aí eu falei demorou vou fazer aqui eu fiz a minha parte pai o brisei nesse refrão do nada mas aí não tem em casa no dia de madrid que pirituba assim mano tem tipo a parte que é do molde boy lá de américa as casona e ao mesmo uma rua depois tem as quebrada tá aí eu pensei que também tem que relatar isso em casa humilde de madrid tem mansão e os grafite aqui é tudo misturado isso é pirituba assim a brisa antes era nós fazer só homem gritando aí não sei quem teve a brisa no estúdio paulo é o cipa nós mesmos enfim nós teve a brisa no estúdio do léo casa 1 lá de colocar as vozes das minas que parece que é várias minas mas na verdade a gabi só ela fez várias outras vozes é ela fala isso é pirituba eu assisti ela fala ela fala várias vezes tá ligado eu acho que a várias minas parece é um couro é verdade para só a galera a galera vai tomar e aí teve a brisa de fazer o clipe lá em perituba mesmo e mas foi bem na época que nós conhecemos o calfone que tem uma história engraçada também nesse dia velho que foi quando o que não pira tudo assistir foi o primeiro clipe que o caso entrou a clipe lá vocês não tá eu não tava eu não sei o que foi o primeiro clipe mesmo trama o que foi não tava ainda se espera aí vocês calma aí cara você se conhece da onde nós estudou junto desde a sétima desde os sete anos de idade né de sete anos de idade mano e de presença na quebrada vamos lá no topar vocês são muito parça você se conhece pra caralho e o calfone coincidentemente mudava em perituba também tio tá ligado mas a brisa de como ele entrou é foda porque mano quando a gente lançou só o áudio do perituba city estaria a gente soltou no youtube mantinha 20 comentário no máximo tá ligado soltando som de cloud youtube só o áudio aí nisso eu vi lá um comentário olha só comentário bom que é todos os nossos amigos aí tipo eu vi um do nada que bosta aí foi mano que bosta é porquê né mano que que mostra quando foi no facebook né eu pensei né foi você que escreveu que bosta foi foi mas é que tem uma explicação porque né calça eu era uma pessoa meio meio nerdzinha de internet não tá o tal não digo de o taco não de sonoridade de ter tipo tá ligado os equipamentinhos legal em casa é um crítico né um crítico e aí tipo eu cheguei em casa tava vindo desse rolê que eu falei da holy club tava puto né mano imagine você 14 anos de idade jogou no pico da hora mas tocando no final aí foi vou entrar na internet entrou não é não não está tão bom resumiu foi isso que você só foi em casa né só que tipo assim eu cheguei em casa e tinha uma prima minha que na verdade se não fosse por ela não teria conhecido ele sabe jéssica jéssica minha prima de parte de da minha mãe e ela foi comigo no rolê esse dia que foi foi algum show que ela gostava e tal e aí ela viu falando não você tem que conhecer os meninos do trem naquela época não tinha como entrar ali no wi-fi no celular ali no 4g não era tão mandar e ela ficou ansiosa para me mostrar aquela música não tá bom aí ela ela criou uma espetácia ela tava de tipo uma coisa não 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 vou mandar para você aí na hora da gente ir embora ela não foi comigo que eu tive que esperar até o final e eu fico meu tio que a gente finalizava o baile e aí eu chegando em casa para deitei para dormir paguei cheguei sete e meia da manhã em casa e aí eu já paguei oito e quarenta da manhã eu lembro até mais ou menos o horário ela mandou no facebook e meu computador ficava ligado ai tô só aliado o computador de gamer tá aliado desliga nunca é aí o bagulho aí o bagulho mano aquele turudo aí eu acordei mano eu falei mano não é possível aí eu peguei nem me liguei eu nem me liguei do eu escutei a porra do barulho do do facebook e nem briguei que tava alto pra caralho e aí eu peguei e coloquei de play na hora aí o bagulho começou a tocar que ele tem direito mas tava muito alto velho era oito e quarenta da manhã e nem não achar o resto né eu peguei não qual que era a música aí eu peguei tipo escutei acho que menos de 15 segundos aí eu peguei e comentei lá no bagulho que ela me mandou ela me marcou no facebook aí eu falei que bosta aí eu peguei vou até dormir eu dei três da tarde mano vários comentaram gente querendo me adicionar no facebook não sei o que xingar aí era o adriel e ele pergunta vários comentário ele perguntando uma galera também que conhecia perguntando porque você já tinha querendo não os fãzinho nosso defendendo nós mas era tudo os brothers aqui o que eu fui atrás do calfani eu fui atrás dele eu procurei o nome lá calfani minka mas mano cara não era para cobrar o cara não era na maldade não vamos aí qualquer um show de ruim exatamente não cada um sábio mano obrigado eu falei mano eu sou mais menino né mas ninguém é criança aqui aí que aconteceu né aí eu fui lá falei mano vou escutar essa música de novo não é peraí falei para o cálculo tudo bem mano eu sou adriel aqui eu sou do polo irmão que que você não curtiu da música que você comentou que bosta ele não peraí mano eu vou ouvir de novo aí eu falei beleza fiquei esperando aí falei falei é eu escutei a música gostei da parada foi mano na real mano eu tava dormindo não se explicou tem muita atenção e eu sou dj mora aqui em preto inclusive de alguma coisa então aí aí a gente encontrou no outro dia não tem dj mano vamos vamos trombar e fazer o outro bagulho que aconteceu cara entendeu como que aconteceu no mcdonald e outro dia nós trombando aí eu falei mano ela vai gravar o clipe dessa música tipo sexta ou sábado tá ligado depois de uma semana é uma semana depois aí ele falou não demorou vou encostar foi tão demorou é isso fechão fomos embora tá aí no dia do clipe lá mano nós gravando por itubacite fizemos vários takes lá ele vendo toda brisa pá Paulo tv cantando e aí mano de repente ele me pega de lado ele sempre desse jeito aí mano quietinho assim para humilde então meu pai inclusive ele é dj tá ligado aí eu é mesmo mano pode pá eu nem imaginei tá ligado meu pai é o cari j man racionais eu como assim viado é meu pai não 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 é o cari j é o exatamente o o um dos quatro mano foi exatamente essa reação e aí ele pegou o saco da foto falei mentira irmão aí eu já falei mano como assim tu tá aí porque os caras não desacreditou eu não queria a probabilidade de isso acontecer nossa que te xingou você tá entendendo esse horário a falar assim mano pensando bem viada aquela música é cómica é mô merda mesmo e aí 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 e aí